Hoje é mandelinha de quebrinha, vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha, vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita ousadia, eu vou pro bailão atrás das danadinhas Eu vou pro bailão atrás das danadinhas, pra levar pra treta e dar uma sarradinha Hoje eu tô com um vídeo bem topinhando a nossa série de Tentas Andres Life, né rapaziada? Trazendo mais episódios chave, né mano? Hoje eu tô de Hornetão aí nas entregas certas, vamos fazer umas entregas aí de Hornetão Acho que é a casa aqui lá dali, hein louco? Eu vou fazer o retorno aqui Então rapaziada, mais tarde vai ter baila, hein? Dessa vez não vai manhar não, eu acho, hein? Vai ter baila ali na Rua 7, não vai encostar em peso Deixa eu dar umas buzinadas aqui, vamos ver se o maluco vem Pronto, rapaziada, entregamos aqui já Bora partir ali, na outra casinha, pra tá entregando E lembrando, você que não é inscrito no canal, mano Se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho e tamo junto, rapaziada Tamo aqui na manhã da Horneteira Tentar mandar uns grauzão chave aí pra vocês, certo? E mano, eu aguardo o vídeo até o final aí que não vai no bailão, hein? Eu vou entregar... Nossa senhora E a placa ainda tá de lado, parça Dá nada não, os policial tão andando em peso no bagulho Ó, vacão que fala Daqui de pique, hein rapaz Eu vou entregar pizza agora na minha antiga casa, parça Só pega, ó Chega como na casa do maluco? Naquele pique Só vamos, bora voltar pra pizzaria agora Não sei se eu vou passar agora lá no fluxo, rapaziada Acho que eu vou passar não, mano Vou deixar pra passar depois das entregas Porque... Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira, parça E a pizzaria tá lotada, papai Tá lotada, tio Cheia de pedido, louco Então, mano, eu vou enrolar o cabo lá pra pizzaria Fazer logo essas entregas e depois vai escolar no fluxo, né não, rapaziada? Pra dar aquela chaveada louca É isso aí, rapaziada Tamo nessa entrega Pegando a Fenidona aqui Bora descer, fi Pegar a avenida é moiado Os rodovieres a pegar a nós é pátio, fiote Os caras não perdoam, não Prende documento, habilitação, tudo, tudo Os caras é ruim, rapaziada Mano que vamos, ó Corredorzão com... Chique Só vamos, bora voltar pra pizzaria agora Pegar mais umas entregas aí Mano, vamos que vamos A Star ainda vai ali no bairro Daquela tumultuada de Hornet Town, fiote Mano, os caras podem tampar os ouvidos, fi Aqui no bairro vocês estão ligados, né, rapaziada? Quem já foi no bairro vocês estão ligados que só rola bodão, fi Só o cano Cortando de giro até umas horas Isso aí, fi Mano, não dá pra mandar muito grau, mano Tem muito carro na rua, rapaziada Quando eu tiver menos carro na rua aí eu volto Ó, vamos, rapaziada Diminui um pouco os carros aí Mas é isso aí Bora fazer umas entregas ali pra cima ali Pro bairro dos boys, né, mano É um pouquinho longe, mas dá nada não Não vai estar viando daqui lá Não tem problema não, parcer Olha o pezão Pezão que fala De Hornet Town Mas tá prendendo Mano, nós não só Não aprendeu ainda o de ladão, rapaziada Nós não aprendeu ainda o de lado, parcer Mas quando nós aprender também Fihote, segura nós O mago vai ser pelo, louco Só corte na sua orelha, fi Tô vendo que no próximo mês Eu vou ter que fazer o motor dessa moto Tô cortando muito de giro, mano Tem que maneirar Eu tenho que colocar um retrovisor também, mano Tô devendo aí pra vocês o retrovisor, mano Aquele pico, ó Só corte nas orejas dos invejosos, hein, rapaziada Tem uns invejosos aí que eu vou te contar, hein, parcer Tem uns malucos aí, rapaziada Tem que dar risada deles Sério Sério, rapaziada Tem que dar risada deles Que é foda, tch O carro é aqui, ó Já tô ligado, já, fiote Já vim enrolando um carro naquele pico Já fizemos a entreguinha Agora bora encostar E ir pro bailão, hein, rapaziada Mas primeiro bora mandar uns grauzinhos, chave Tô ligado que vocês gostam Só vamos Tô ligado que vocês gostam do grauzão Então bora mandar aquele grauzão de lado De lado não, ó Vamos tentar mandar o de ladão, ó Ó, subiu Opa, 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 tio O parna levou foi um rola Então bora encostar na pizzaria Vamos ver se tem mais umas entregas aí, mano Tomara que não tenha, mano Igual que já é meia-noite já, parça Só se algum corno pedir, velho É atiração, hein Se algum corno pedir, mano, vai dar Vai dar ruim, filho O Guaraná dele vai todo chacoalhado Cês tão ligado Que nós é ruim, rapaz Faz sua mão Ó, subiu agora Ó, em pézão Pézão de Hornet que fala? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Nós, fiote Mas tá ruimzão hoje, hein Do jeito que os invejosos não gostam, hein Hornetão decola, fiote Cê é louco Raspão que fala? Tão raspando toda a rabeta, hein Depois pra comprar vai pesar um bolso um pouco Ele pica, hein Bora pegar mais Vamos ver se tem algumas entregas, né Senão não vai pro bailão Não tem entrega? Tô tranquilo Vou dar uns grauzinhos ali Depois vou encostar no bailão Pra vocês verem como que é o fervo Eu já fui uma vez nesse baile aí Com a titãzinha, mano De gemoto Toda de chavada, parça Mago estrondo, fiote Mas é isso, hein Vamos que vamos Comenta aí como que tá a qualidade do vídeo Nossa A qualidade do vídeo é de áudio Se tá da hora legal, certo Bora mandar um na avenidona Ó, em pé Caralho, rapaziada A câmera tá parando de gravar direto, ó Mano Tem que ver se não tem muito carro, parça Agora que dá pra mandar Ó, em pézão Haha, curtiram, né Fazer um gatinho aqui Ó, em pézão Ó Ah, naquele pico Bora encostar Nossa Sai fora, fi Me erra Não sei se era pra mim Mas tá atrás de mandar saveiro lá Tio, ó O cara não quis parar, não O bicho tá de saveiro rebaixado Não vai parar, não Vai meter pelas nos PM Fio de pico Eu vou passar só em casa, talvez, não Não, vou direto pro baile já, mano Vou direto pro baile aí Que os parceiros já tão lá esperando nós Ó Vai danzão pro alto Fio de pico, hein Não vai chegar como no bagulho, ó Só no grausão, hein Quem não fode chupar Quem não fode chupar Ó, corte A frente, fi Tô mutuando mais que tudo, fi Ó Raspão Só pra meter o louco, hein O A7 tá como, rapaziada Fervendo A frente, louco O amigo já tava atacando Tocando um poeta Com o parceiro até atrás Tá ligado Ó, mano Que eu sou de bike, fi Pelo pico Só grausão que voa no bagulho, certo Só graus, rapaziada Vou ficar um pouquinho ali, rapaziada Tirar uma resenha ali com os parceiros Depois eu volto, tranquilo Vamos ver o jogo Tome naquele de pico, rapaziada Ó, mais não tá como O Ronetão tá aqui, ó Os caras ficam pousados, parça Ó, Ronetão Tá chiquinho, não tá Ó, flequinha de lado Só o cano Terraberto Terretro, vai Vai chave a porra toda Eu vou encontrar ali com o parceiro Nossa, mano Toda vez que eu venho nesse bairro O parceiro ali tá ruim, rapaziada Olha lá, o de branco Lá no fundo Isso tá ruim demais, louco Mas é isso aí, ó Loucão aqui Caralho, rapaziada Saindo daqui de manhã, parça Meu Deus Tô louco, piote Ai, caralho Vamos suar Vamos pra casa de Ronetão, hein O bailão rendeu, hein Cê é louco, hein, rapaziada Ainda bem que hoje é sabadão Ressaca, mano Ressaca Tô numa ressaca aqui, cê é louco Ressaca não, parça Tô com a dor de cabeça Minha cabeça tá rodando Tô com vontade de rumitar, parça Deu ruim, mano Seis horas da manhã, né Voltando do bailão Bora que eu tô pra casa Se eu for pra casa da minha mãe Minha mãe me mata, tipo Manhãzão, rapaziada Ó, céuzão azul, fi Nós tomamos tudo Cavalo branco Jack de mel Cerveja Energético Tudo, parça Misturou tudo Tudo, tudo, fi Ficamos ruim Mas é isso aí, mano Se gostou do vídeo Deixa o like Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal, mano Seja quem não é inscrito Ativa o sininho aí, mano Não custa nada Se também deixar seu comentário aí Pra O que que eu posso tá trazendo aí Na série Qual moto que eu posso comprar O que que eu devo fazer com o Ronetão Certo? Aqui de pique, rapaz Bora subir aqui, ó A casinha tá ali E o golzinho tá guardado Mas logo menos a gente vai embora, rapaziada Logo menos o golzão vai embora Mas Mais pra frente eu vou tá pegando outro carrinho Certo? Bora encostar aqui E é isso E finge mais durante esses meses Vamos pro gente junto Pus 10 no seu bilhete A voz tu me negou E foi com o mano de esporte Porque eu tava perto Tu só me negou voz Hoje de Santa Fé Tá querendo colar Lá com nós Porque eu tava perto Tu só me negou voz